Esta é a praia de Copacabana, e a pergunta que eu quero fazer é, cabem um milhão de pessoas lá? Vamos aos fatos? Copacabana tem um comprimento de aproximadamente 3.800 metros, contados do Museu do Forte até a Petra do Leme. Sua largura, medida na estátua do Ayrton Senna, tem 185 metros, contando também o calçadão. Nos nossos cálculos, vamos considerar apenas 630 metros de praia, bem em frente ao Hotel Hilton. Apenas nesse trecho, temos 107 mil metros quadrados. Mas, para tirar algumas dúvidas, vamos lá na areia e desenhar uma área de 1 metro quadrado. Nós conseguimos colocar uma pessoa com 50 centímetros de ombro, e vejam que nele cabem, no total, 6 pessoas. Se um metro quadrado for circular, precisaremos de um raio de 56 centímetros. E nele aí, meio apertado, conseguimos colocar 7 pessoas. Agora vejam essa brincadeira. No elevador de 1 por 1, foram colocados 8 jovens. Mas, vamos colocar confortavelmente apenas 5. Calculando então, apenas nessa área teremos 107 mil metros quadrados multiplicado por 5 pessoas, podendo caber, portanto, 535 mil pessoas. Que tal chegarmos em 750 mil e empatar com a Paulista? Quem sabe, um milhão? Para. Para. Tu. Que. Quando. Um milho. Paulo. Canais.